Oi pessoal, gravei um vídeo aqui pra mostrar pra vocês a incapazagem, é bonita, quando quer fazer. Isso aqui é o 90º rio, ó, o 90º rio. Aqui o riozão, ó. É, tamo eu e esse menininho aqui, ó. Pedrato, vem. Vem. Pedrato não. Sim. Vem embora. Vamos. Senão o peixe vai engolir nós. Aqui, ó, um montão de trem e eles estão lá em cima. Aqui tem uma floresta. Tem vários cachorrinhos legais. Só que esse menininho aqui, ó, ele tem medo dos cachorros. Aí a gente não vai passar na perda do cachorro. Tem um montão de casas legais aqui. É muito bom. Aqui, ó, faz parte da floresta. Nós queria ir lá naquele morro, só que não pode, porque nós ia de cavalo. Só que os cavalos estão lá para o outro passo. Aí não tem jeito de ir. Aí ali, ó, tem um rio que desce. Aqui é outro rio, ó. Aqui vai ter oito quiosques. Floresta. E, ó, o pezinho de coisa lá, que eu sei lá o nome. De coco. Nossa, tem muita coisa legal. Olha. Tem esse bueirinho aqui. Aquele rio lá, que eu falei para vocês. Tem um maior do que esse. Só que ele fica lá para cima. Só que eu não vou lá. Mas não é eu. O que é, Pedratu? Eu estou com medo de monstro. Monstro? Existe. Aham, arranca o pé da gente. E mata nós. E mata nós. Aham. Mais ou menos ele. Aham, e faz um gu para sobreviver. Aham, estou te falando. Pessoal, isso aqui é outra lagoa. Lá, aquela primeira lagoa de lá, pessoal. Tem uns peixes maiores que esse menininho aqui, ó. Depois eu vou mostrar ele para vocês. Aqui é outro rio. Aqui é onde casa. Tem tilapia aqui só. Lá no outro tem saco naré. No outro, lá não sei o nome do outro. Mas também é bem feroz o peixe. Ele come outros peixes. Vou pegar uma varinha ali que o cachorro que morde já está chegando. Viu, pessoal? Só que precisa ter medo não. Segura aqui no meu braço. Aqui parece que aquilo ali é um sapo. Não, não é não, pessoal. Aqui, ó. A floresta está até agora. Vem, pedaço. Aqui, ó. Lá, antes que arrumamos os peixes. Aqui vende peixe. Lá, antes que a gente vai dormir. Aqui é uma casa alugada. Aqui é o menor... Ali é o menor rio. Aqui é o segundo menor. Porque lá é bem pequeno. Mas é os maiores peixes que estão lá. Aqui, nessa aqui, ó. Tem peixe maior que eu. Sem mentira nenhuma. Ali é onde a gente arruma os peixes. Eles pegam em qualquer represa. Ó. É, tem um montão de passarinho. Naquela casinha lá, tem um montão de passarinho. Aham. Só que eles... Bicam. Corre, Pedratu. Dá a mão. Se não, ali, ó. Corro o pé. Pedratura. Nossa, aí aqui, pessoal. Só tá o barro, ó. Aqui. Aqui é onde o castilápio fica. Aí, aqui é onde os peixes crescem. Porque se toca esse pequeno, os outros que eu falei que eram maiores que eu, pegam e matam. Sem dó. Aqui, pessoal, tem um passarinho. Esse passarinho é muito enjoado. Aqui, ó. Os peixões. Eles não estão aberrando aqui agora, não. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Isso pra vocês, ó. Tinha peixe maior que eu, aí. Aí, ó. Aí, ó. Solta. Tira o pau, Pedro. Tem muito peixe. Esse aqui era mentira. Aqui é onde que fica castilápio. Pra quando eles estiverem aqui em sono, nós tocam, enfim. Cuidado, você não cair. Senão, a gente come. Aqui é onde que a gente vai dormir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Eu vou gravar a parte 2 e a parte final e vou mandar pro YouTube. Tchau. Tchau.